...de Miguel Matamoros, arranjo coral de Electro Silva. Corta-me uma rosa blanca, música de Dante Andréo e letra de Pedro Garcia Cabrera. Bonito e sabroso, de Benemore, arranjo coral de Jorge Martínez. Lágrimas negras, de Miguel Matamoros, com arranjo coral de Conrado Conié. E por último, la UPA, arranjo para coro sobre o tema popular da Extremadura. Música 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 Música